Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre como criar uma pendrive bootável, beleza? Eu tenho um vídeo no canal, pra quem acompanha o canal e tá perguntando Poxa, mas outro vídeo foi aqui, ele ficou meio bagunçado, ficou meio zoado, o áudio sincronizou, alguns programas eram um pau, um dono de gravação, resolvi fazer um novo, tá? Vamos lá, eu vou usar o Rufus, beleza? O Rufus aqui, pra você baixar ele, é só você vir aqui e pesquisar no site do Rufus.ie E vir aqui fazer o download dele, ele não precisa de instalar, ele é só executável O que eu fiz aqui pra poder ficar mais fácil pra mim, eu mandei ele pra uma pasta qualquer, no meu caso no C2. e criei um atalhozinho lá pra área de trabalho, né? Então, beleza, tá instalado o Rufus aqui, entre aspas, né? Tá aqui o executável do Rufus, eu vou clicar duas vezes e eu vou abrir. Não deixou pra mim, eu tô com aberto aqui, né? Então, abriu aqui. Nessa parte, a primeira partinha, eu vou tirar a pendrive pra vocês verem, e vai ficar branco, ó, não vai selecionar nada, certo? Assim que você colocar a pendrive, ele já vai selecionar pra você a que tá... Bom, se você pôs só uma, só essa única, se tem várias, você vai poder selecionar entre elas, né? Eu venho aqui em selecionar, pra selecionar a imagem que eu quero colocar nessa pendrive. Então, por exemplo, o Windows 10, ele vai pensar um pouquinho aqui, e pronto. Aqui eu tenho, então, o GPT-MBR, o F, né? No caso, bom, o GPT só tem um F, se eu vier aqui MBR, ele vai ter aqui BIOS, né? Então, o que acontece? O que eu vou selecionar aqui, Luciano? Bom, isso aqui depende, cara. Como que depende? Nós temos um vídeo no canal aí, sobre a diferença entre GPT e BIOS, tá? Pra UF, assim, Legacy aqui. Ah, acho que eu confundi. Pra GPT e MBR, né? A diferença entre BIOS e UF. Mas, enfim, o vídeo lá eu explico tudo certinho aqui. O que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. Provavelmente, no maioria dos casos gritantes, vai ser GPT e UF. Bom, só tem uma opção mesmo, né? Mas, caso você precise de usar a MBR, É só vir aqui e selecionar a MBR com a BIOS. Novamente, pessoal. A explicação sobre isso aqui é um vídeo inteiro, tá? Tá no canal. Tá na descrição. Eu vou colocar a descrição aí embaixo pra vocês, pra vocês verem esse vídeo. E eu posso clicar aqui em começar. Tá em espanhol, porque esse meu Windows tá em espanhol. Eu coloquei em português e não ficou inteiro em português. Mas, enfim, pessoal. E vai começar, certo? Só que é o seguinte. Eu só uso o UFUS quando o Balena Etch aí não funciona. Porque o Balena Etch é o melhor programa que eu já achei. Eu já ensinei a explicar o UFUS. Eu já ensinei a usar o UFUS primeiro. Pra vocês entenderem que... Bom, por quê? Logo, logo, certo? Bom, e o Balena Etch? O Balena Etch você tem que fazer o download dele e instalar, tá? Então, você vem aqui no site balena.io.br.etcher. Tá aqui escrito ali em cima. Tudo na descrição também, galera. Tranquilo. E vem aqui, download para o Windows 8664. Bom, eu vou deixar ele baixar aqui e já volto quando terminar. Bom, o Balena Etch foi feito download aqui. Dois cliques para instalar. Eu concordo. E ele vai instalar o Balena Etch. Eu não sei se o meu pode dar algum erro, porque eu já tenho ele instalado aqui. Aparentemente, ele está reinstalando. Não tem problema, não. Não é problema algum. Mas, bom, nós vamos ver como funciona de verdade. Terminou a instalação. Ele vai sumir tudo. Eu não me lembro se você vai criar um ícone aqui na área de trabalho, mas se eu não criar, você pode vir aqui no seu iniciar. Abrir local de arquivo. Ele vai ter aqui um atalhozinho. Você pode botar o direito. Clicar com o botão direito e enviar para a área de trabalho. Fica lá o atalho para você. Esse erro aqui sempre me dá esse erro. Eu não sei o que é esse aqui. Eu também nunca quis procurar, não. Mas eu só dou o ok. E ele funciona perfeitamente. E toda vez que eu abro, ele dá o ok. Eu sei que no Linux, quando eu abro ele, ele me pede a permissão de root para poder formatar a pendrive e funcionar. Eu imagino que o Linux deva ser algo parecido. Permissão de usuário, de administrador. Só que no Windows, bom, não pede ser nem nada. Só dá o ok e funciona perfeitamente. Entendeu, galerinha? Então, bom, se eu estou fazendo uma imagem de um Windows, ou, por exemplo, se eu vier aqui, eu tenho uma imagem que eu uso no canal para outros vídeos, que é esse Winpack do Sergei Strelek, que é um utilitário para recuperação, etc. e tal. Também posso usar aqui. Por que eu não posso lá no Barna Etch? Quando eu venho aqui, por exemplo, do Strelek, ele fala que isso aqui é uma imagem botável e não funciona, né? Se eu venho aqui em SEO, colocar o Windows para a mesma imagem de Windows, ele também não deixa. Eu não sei por que, por algum motivo, esse Barna Etch não faz imagens de Windows ou com um IPL, etc. e tal. Então, para que você usa o Barna Etch, Luciano? Para Linux. Então, se eu vier aqui e deixar no Linux, ele vai funcionar perfeitamente, tá vendo? Já deixou eu começar. Se eu vier aqui e selecionar uma imagem do Raspberry Pi, né? Que é .img, ele também vai me deixar usar perfeitamente. Ele vai funcionar. E funciona, viu, pessoal? Então, ou seja, eu aconselho vocês primeiro a usar o Barna Etch, ele é um ótimo programa, um programa que eu gosto muito, eu sempre uso ele primeiro, tá? E ele funciona muito bem, só que ele dá esse pau aí com o Windows, que por motivo algum, ó, o Windows 10, ele também não deixa. O Windows 7, ele também... Poxa vida! Não deixa, tá vendo? Eu não sei por que. Mas ele funciona com o Linux e funciona com alguns outros utilitários, né? Não todos. Então, bom. Caso não funcione com o Etch, que é o primeiro conselho que eu dou, já venho usar o Rufus. E eu passei o Rufus primeiro hoje, porque para o Windows, que é a maioria dos casos, as pessoas que eu vejo terem dúvida, vão formatar com o Windows. Tá aqui. Bom, Luciano, mas só isso, o vídeo? Não. Trouxe um esse para vocês aí, né? Como eu tento sempre fazer, quando realmente tem algum esse interessante. Esse programa é chamado Yumi aqui. Eu vou dar um I Agree aqui. Aqui eu seleciono minha pendrive. E agora eu vou explicar a diferença do Yumi. A diferença do Yumi é a seguinte. Vamos supor que eu quero colocar um Ubuntu aqui, tá? Eu venho aqui e seleciono a minha imagem. Deixa eu vir por aqui, que vai ser mais perto. Linux. Eu não tenho nenhum Ubuntu aqui. Poxa vida. Deixa eu ver se tem algum Debian. Debian. Live não vai deixar também. Bom, é o seguinte. Porque o que acontece? Que é o Debian Live, tá? Ele vai procurar por um Debian-live alguma coisa.iso. Como o meu arquivo, a minha imagem de Debian aqui não é live, ele simplesmente não vai deixar aparecer aqui, tá? É Linux. Debian, tá vendo? Não aparece nada. É só você renomear o arquivo lá que vai dar tudo certinho. O fato legal disso aqui é o seguinte. Deixa eu vir aqui por aqui. Aqui. Tentar um uso não listado com o grupo. É que eu posso colocar qualquer coisa que eu tiver ali. Então aqui o Linux, eu posso pôr um Debian, certo? E eu venho aqui e mando criar. Eu vou criar aqui, mas enquanto eu crio, eu vou explicar. O legal desse Yume é que você pode pôr mais de uma imagem, mais de um sistema operacional funcionando na mesa pendrive, caso caiba, né? Caso tenha espaço. No caso aqui, eu acho que eu vou conseguir pôr só uns dois, porque, bom, tem quase 4 gigas esse Debian aqui que eu coloquei aqui a primeira vez. E a pendrive é de 8 gigas. Então a vantagem do Yume é exatamente essa vantagem de que você pode pôr mais de uma imagem ao mesmo tempo. Aqui eu ponho só um Windows, aqui eu ponho só alguma imagem também. E o Yume não. Se você tiver um pendrive muito grande, por exemplo, você trabalha com manutenção e tem que colocar um Linux pra casa, você precisa fazer um boot de Live CD pra resolver alguma coisa que eu não tenha permissão enquanto tá com o Windows botado. Por exemplo, um Ubuntu Live, um Kali Live. Você pode colocar. Ah, mas eu também costumo instalar muito Ubuntu pra galera que tá me pedindo aí. Você pode colocar junto ainda um Ubuntu Live. Ah, mas eu também uso muito o Windows 7 e 10. Você pode pôr as duas imagens de Windows também, entendeu? Pô, mas de vez em quando eu preciso de um recover. Você pode pôr o recover junto quantas ISOs você quiser, desde que caibam na sua pendrive. E, inclusive, o espaço pra ela usar é o espaço que a ISO tem mesmo. Você tá vendo que tá copiando a ISO pra dentro do CD e lá dentro ele consegue fazer funcionar com o programa dele, tá? Eu vou se faltar de mais copiar aqui pra mostrar a próxima parte do procedimento pra vocês. E, já voltamos. Bom, voltamos aqui com o Yumi. Terminou de copiar aquela ISO. Aquela janelinha de copia simplesmente só some, tá? Eu vou dar um Next aqui. E ele me pergunta se eu quero adicionar mais alguma ISO, alguma distro, alguma coisa na pendrive. Então, eu vou escolher sim. Se não quiser, eu escolho não e acabou, tá? Seleciona aqui a pendrive. Se eu terminar essa pendrive hoje e amanhã eu quero colocar mais coisa, eu posso adicionar, tá? É só eu não selecionar nenhum desses dois casos aqui, ó. Porque aí, se você selecionar, ele vai formatar, né? Tá vendo? Wipes Drive. Tá explicando pra vocês aqui. Então, eu não seleciono nada. Ele não apaga o que já tem. Eu vou vir aqui novamente, né? Para as ISOs não listadas aqui. E eu vou selecionar outra ISO. E, bom, eu tinha colocado, eu acho que era o Windows, né? Bom, devem. Eu posso vir aqui e colocar outro Linux. Eu posso colocar um Windows. Beleza? E eu vou pôr um tanto de ISO que eu bendo a pendrive, tá? Bom, eles selecionaram todas as pendrives, as ISOs que eu quero. Eu vou clicando em criar, criar, criar. E quando eu não quiser mais, naquele pronto do final, eu escolho não. E se eu cancelar aqui também, ela não deixou de funcionar. Você pode vir aqui e olhar que a pendrive multi-boot tá aqui ainda. E ela vai funcionar mesmo que eu tenha cancelado ali. Ah, vou pôr mais alguma coisa. Procuro, procuro. Ah, não achei. Pode cancelar que ela funciona, beleza? Deixa eu ajeitar isso aqui. E é isso aí, galerinha. É isso aí. A gente aprendeu a usar o Balena Etcher, o Yumi e o Rufus, tá? Eu acho que são os melhores programas que tem pra criação de pendrive. Cada um com a sua função específica, vamos dizer assim. Embora com o Rufus você pode criar, fazer tudo que o Balena faz também. É por isso que eu mostrei ele primeiro. Você pode selecionar, se você quiser aqui sim, por exemplo, uma imagem... De Windows ou de Linux, que ele vai funcionar da mesma maneira. Olha só. Deixa eu terminar de pensar. Pensou? Entendeu? Inclusive até se eu soube aqui o MBR, mas eu posso pôr o GPT se eu quiser. Posso modificar isso aqui tudo. Lembrando, pessoal, dá um pulo pra ver se o GPT lá no... O GPT e MBR lá no... O vídeo me explica, que é bem interessante isso aí pra vocês aprenderem. Posso colocar também com o Rufus aqui qualquer utilitário de recuperação. Por exemplo, o que eu mais usei o Estrelec, ele vai funcionar também. Beleza, tá? Então, a gente aprendeu a usar tudo aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu não tenha os mesmos problemas do vídeo anterior de pendrive bootable, que foi o áudio de sincronizar. Eu acho que foi na hora de fazer o upload, não sei. Na hora de renderizar, fazer alguma coisa errada. Não faço nem dele que possa ter acontecido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site. Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.